Muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral. Nossa equipe veio até a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra conversar com o secretário de Saúde, José Francisco. Ele que fez um balanço das ações da secretaria durante o ano de 2020. Um ano atípico, principalmente para a área da saúde, devido à pandemia da Covid-19. Não foi um desafio só para a saúde de Presidente Dutra, foi um desafio para a saúde do mundo. A gente passou pelo que muitos chamam da pior pandemia dos últimos 100 anos. O que continua aqui ainda, isso é uma realidade. Algumas pessoas até brincam, passou as eleições e voltou a ter a doença. A doença nunca deixou de existir aqui, como nunca deixou de existir em nenhum canto do Brasil e do mundo. A grande questão é que no momento da campanha eleitoral as pessoas estavam muito mais focadas na campanha e esqueceram um pouco o foco da saúde. Passamos aí pela, talvez, a pior situação de saúde que a gente teve. Infelizmente, até a data de hoje, nós temos 35 óbitos causados pela Covid-19 dentro do nosso município, que ainda é relativamente baixa em relação ao resto do estado do Maranhão, levando-se em conta a nossa população e a quantidade de pessoas que circulam por aqui diariamente. Além de falar do ano de 2020, o secretário também falou a respeito do processo de transição da administração pública. Segundo ele, a equipe de transição já o procurou, inclusive também o promotor de justiça aqui de presidente Dutra também procurou ele. E esse processo está sendo feito de forma com que a próxima administração tenha conhecimento de todos os processos envolvendo a Secretaria de Saúde. Está aqui esperando, inclusive, para hoje uma reunião com a equipe de transição. O nosso objetivo é entregar a saúde com todos os postos e com todo o hospital em condições de funcionamento. Em relação ao centro de triagem, o contrato que tinha do Covid, ele encerra agora no mês de dezembro, então a gente vai usar até o limite do prazo de entrar de recesso. E o centro de triagem fica a critério da próxima gestão, criar uma lei ou algum aditivo para poder reativar ou não. Isso é a critério já da próxima gestão. A mesma situação se aplica também à ala do Covid lá no hospital. A gente fez um contrato emergencial de três meses, passivo de renovação por até mais três meses. Esse prazo está se encerrando. Hoje nós temos dentro do hospital, doutor Eli Chabatti, somente quatro pacientes internados, pouco em relação à capacidade que tem. É um critério também que fica para a próxima gestão de manter a ala, de reativar a ala ou não. Mas o que fica é isso aí, assim. A gente aceitei um desafio, porque eu sabia que seria um desafio por ser um ano de eleição, e ainda por cima um ano de eleição junto com a questão da pandemia que apareceu. Até então era imprevisível. Até um ano atrás ninguém sequer cogitava a possibilidade de ter uma doença dessa. Para finalizar, o secretário conversou com a gente sobre os desafios da próxima gestão na área da saúde no município de Presidente Dutra. E também esclareceu algumas dúvidas, principalmente a respeito da tenda que estava instalada ali em frente à Caixa Econômica Federal e que foi retirada recentemente. E eu gostaria só de antemão, esclarecer algumas situações que as pessoas estão colocando por aí. Ah, que é o município, vai sair, vai abandonar, vão deixar de andar em hipótese alguma. Isso aqui é uma gestão de seriedade, isso aqui é uma gestão de experiência, de competência. Eu estou até chamando a atenção dos nossos coordenadores para que repassem aos funcionários que, dia 10 agora, provavelmente sai o pagamento referente ao mês de novembro. Todas as campanhas pendentes e todos os Lira, Pemac, que tem pendente, o financeiro já pediu para poder fazer o levantamento, para poder pagar. E a gente já está fazendo a projeção da folha para que dia 30, tendo dinheiro em Caixa, o salário do mês de dezembro se repague também. Então, a gente vai entregar, ao contrário de muitas gestões, a gente vai entregar o município com os pagamentos sanados, certo? E a gente está aqui à disposição, como ontem eu recebi a visita do promotor, do Dr. Plodoaldo, e passei para ele, que a gente está aqui para entregar e vai entregar com seriedade até dia 31 de dezembro. De 31 de dezembro para frente, aí já a nova gestão é um outro tempo e fica a critério da população de julgar se isso foi bem ou não avaliado. A gente tinha um contrato, certo? Esse contrato venceu no final de outubro, a empresa nos comunicou que já vinha buscar aquela tenda, que ela foi útil durante muito tempo, e ela acabou postergando a vinda até, parece que dia 16, dia 17 de novembro. Ela segurou até alguns dias mais, mas não foi por falta de pagamento, é porque o contrato venceu, e automaticamente quando o contrato venceu, eles vieram buscar. Cabe à próxima gestão fazer um novo contrato que seja com a mesma empresa ou com outra empresa, e caso eu queira colocar, colocar ou não. Bom, Paulo, essas foram as informações aqui diretamente da Prefeitura Municipal e Presidente Dutra. A gente segue com você aí direto nos estúdios.